Olá amigos de Oroeste Arabá, estou aqui hoje com a Câmara de Vereadores para comemorar e agradecer mais uma conquista para o nosso município. Era um pedido da Câmara de Vereadores, há vários meses atrás, que nós adquiríssemos um respirador para o nosso hospital. E hoje nós conseguimos através da nossa Secretaria de Saúde e do Governo do Estado um respirador para o nosso hospital. Estamos aqui para agradecer e comemorar junto com vocês mais essa vitória.